Empresa promete carro zero quilômetro para Babu. Gabriel Medina e Felipe Prior fazem live e reúnem mais de 200 mil pessoas. Pyong admite ser milionário e revela desejo de virar ator. Gabi vence o desafio dos looks e é o novo anjo da semana. Isso e muito mais agora no Informe BBB. Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Deu O Que Falar, que a minha é sua, é a nossa dose diária da vida alheia. E já vamos começar com essa novidade, eu acho que para muitos não é novidade, mas eu fiquei realmente surpreso de ver. Por isso que fala, né, gente, quem não chora, não mama, tá? Se você nunca usou dessa tática, aproveita porque funciona de vez em quando. E depois do Babu sempre bater na trave, sempre tentar, tentar e não conseguir, e ele ontem ficou namorando aquele carrão, gente, maravilhoso, quem não queria, né? E ele agora aparece. Tem uma empresa aí, gente, chamada Easy Carros, que prometeu, prometeu sim, um carro para o Babu depois da derrota de ontem, gente, olha só. Não queremos mais te ver chorando, Babu. Quando você sair da casa do BBB, o seu carro zero estará aqui fora te esperando. Ai, meu Deus do céu, já pensou, gente? Meu pai! Ai, olha, ele já chorou porque estava sem serviço, então o autor da novela foi e falou que ele já vai ter um personagem lá. E agora vai ter um carro. Ah, tá certo, ele tá errado. Não! Isso é um presente nosso para você. Finalizou, então, a mensagem da Easy Carros, gente. Ô, Babu, olha, de repente lá dentro da casa você não tá tendo muita sorte não, mas aqui fora você tá, viu? E um vídeo postado também no Twitter, os diretores da Easy Carros deixou um recadinho pro Babu. A gente vem acompanhando a história do Babu, tanto lá dentro quanto fora da casa. A gente viu ele torcendo, sofrendo, querendo ganhar um carro e mesmo assim não conseguindo. Agora, depois de três horas de lançar a campanha, a gente viu quantas pessoas têm o mesmo sentimento. E é isso, gente. O carro, então, Babu, babou lá no futuro quando você assistir a gente. Olha, o seu carro tá garantidinho. Mas é isso, tá, gente? Quem não chora, não mama. E o Babu chorou legal, não chorou não. Ah, não, não é chorar, né, gente? Qualquer um ali no lugar dele ia querer aquele carro. Imagina, até eu ia querer, não sou bobo? Entrevista à jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. Pyeong assumiu que é milionário e revelou o desejo de se tornar ou ator e, quem sabe, também apresentador de televisão. A Gisele já falava quando eu tava na casa. Era uma brincadeira, uma coisa da cabeça dela, entendeu? Mas, na minha opinião, essa questão de ser rico ou não, não é uma coisa de se levar em conta, sabe? Lá dentro é uma competição. Não é pra ver quem é mais pobre, quem é mais vítima. Ou não é, sabe? Não tem nada a ver com isso. Não é um programa de caridade, é um jogo de convivência, personalidade e estratégia. Ou seja, é uma junção de coisas. E eu falava que há possibilidade de você jogar com coração, com estratégia, com inteligência, entendeu? Tudo junto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Todos que estão ali foram selecionados por mérito próprio. É o meu ponto de vista. Comecei a trabalhar na rua em locais diferentes, assim, com uns 12 anos de idade. Fui office boy numa imobiliária, por exemplo. Ou seja, normal, né? Então eu acho que eu posso dizer que sou milionário depois desses 15 anos de trabalho. Olha, Pyong, tem gente que trabalha muito mais, ama meu filho, e não sai do lugar. Entendeu? Sorte sua, não é não? Eu sempre quis atuar, sabe? Ser ator, atuar numa novela, num filme, quem sabe. Mas se de repente rolar, né, de ser apresentador também, gente, ó, vai ser muito legal. E aí, gente, vocês querem ver o Pyong atuando em novela, teatro, filmes? Ou não, ele tem mais, assim, o perfil de apresentar um programa de televisão. Deixa aqui embaixo. Felipe Prior está batendo recordes aqui fora, depois daquele paredão histórico. E ele fez uma transmissão, né, lá no perfil dele no Instagram. E de convidado tinha o Gabriel Medino, surfista, famosérrimo. Que também levantou bandeira e fez um mutirão pra poder, então, fazer com que o Prior ficasse na casa lá do BBB, porém sem sucesso, né, gente? E eles conseguiram atingir mais, simultaneamente, tá? Mais de 200 mil pessoas ali naquele mesmo instante assistindo os dois. Então, não é pra qualquer pessoa que consegue isso, né, gente? Meu Deus, é muita gente. E no bate-papo eles falaram sobre várias coisas. E ele disse também que deseja que a líder, no caso a Fly, indique diretamente a Gisele para o paredão, gente. Meio que uma certa vingancinha. E eu pergunto pra vocês, ele tá errado? Não, porque foi através da indicação da Gisele que mandou o rapaz direto pra Berlinda que ele não teve nem a chancezinha de tentar ali a prova do bate-volta. Mas deixa aqui a sua opinião. E um pouco antes de começar a prova do anjo, o Babu estava lá fora, sentado, conversando com seus botões a respeito da prova. E ele disse o seguinte. Pô, se eu ganhar essa prova do anjo, tomara que seja autoimune. Agora, se eu não ganhar, quem que poderia me dar esse anjo, gente? Quem? Boa pergunta, viu? Porque eu já vim do futuro pra dizer pra vocês daqui a pouquinho quem foi que ganhou. Muito doido, né? Pô, gente, o Babu não ganha nada. Pelo menos lá dentro da casa. Não ganha a prova de líder, quase ganha. Não ganha a prova do anjo, quase ganha, né? Porém, aqui fora, a gente acabou de dizer que ele já ganhou, então. Já tá ganho, já foi prometido. Um carro, né, gente? E também já trabalha. Ou seja, ele já vai sair trabalhando. Mas, né? E nessa conversinha entre ele e ele mesmo, ele cogitou a possibilidade de repetir a imunidade se caso ele ganhar o anjo de imunizar a Thelma. Olha lá. Se eu ganho, eu dou pra Thelminha. Na hipótese de não ser votado pela Fly, na chance dela não votar diretamente em mim, né? Marcela, Gabi, Gisele e a Ivy votam em mim, com certeza. E sobre as contagens de voto, o Babu continuou ali conversando com os botõezinhos dele. Olha lá. Thelminha e Rafa, eu acho que vão na Mari. Mas e Manu? Manu, será que vai na Mari? Não, porque daí vai dar empate, né, gente? Não, acho que não. Será que vai? E Gabi venceu a 12ª prova do Anjo e a última prova do Anjo também. E a prova consistia em montar um quebra-cabeça de looks jeans. E quem participou da prova, gente, foi, olha lá, Babu, a Mari, a Marcela e a Rafa junto com a Gabi. E ela levou a melhor, se deu bem e garantiu, então, o colar do Anjo da semana. O último, gente, eita. E chegou, então, o castigo do monstro que a Gabi teve que dar. E o castigo diz o seguinte, que é uma maratona de dança, na verdade. Eles vão ter que vestir uma roupa tipo de globo de ouro. E na hora que tocar a música, eles vão ter que ir lá pro lado de fora pra poder dançar, arrasar na pista. Olha. E aí, no caso, né, quem foi escolhido para o castigo perde 300 estalecas. E quem tiver na VIP, lá no VIP, vai direto pra Xepa. Porém, a Gabi, gente, escolheu quem? Primeiro escolheu a Marcela, né, que também não participou, não foi, né, pro monstro nenhuma vez. E aí ela ia dar pra Ife. Mas aí ela lembrou que a Ife tá na onde? Tá no VIP. E aí acabou poupando a moça. Pois eu, se fosse, eu dava. Tirava. Tirava, porque ela é chata pra caramba. Mas enfim, daí ela foi, poupou a Ife e colocou, então, o castigo pra Marcela e para a menina lá, a Gisele. Que não gostou não, viu? Não gostou, porém a Marcela tentou amenizar, mostrando que elas estavam treinando alguns passinhos de dança, olha lá. Gisele, calma, ânimo, menina. Sabe, olha, tem cinco passos que treinamos, sabe, continuamente, durante semanas. Eu tenho certeza que a gente vai arrasar nessa prova. É só pra poder, ó, chacoalhar o esqueleto. Calma, relaxa. Gisele, porém, ouviu tudo em silêncio, com uma cara, ó, fechada e emburrada. Dá até medo, né? Lógico que ela não tava feliz, satisfeita. Meu Deus, esse povo tem que curtir, né? E aí a Marcela foi e disse o seguinte, olha a cara de, ô, Gisele, ânimo, menina, vamos lá, vamos dançar. E logo em seguida a Manu foi falar alguma coisa pra poder acalmar a moça e foi interrompida pela Gisele. Mas antes, olha só o que foi que a Manu disse. Gisele, vai acabar o Big Brother, é isso que você quer? Pô, gente, sabe, eu tô revoltada mesmo. Pô, eu já fui pro quarto branco, foi o pior monstro. Pior monstro, gente. Pior monstro, imagina, ali vocês estavam lá no playground aquele dia. E outra coisa, vocês ficaram tão pouquinho, tão pouquinho tempo naquele quarto branco, que foi uma vergonha alheia, Gisele. Não queria falar isso na sua fuça, não. Mas foi uma vergonha alheia. Sabe um jogo sem pé nem cabeça? Aquela coisa lá, dinâmica do quarto branco. E outra, quem se pôs na Berlinda, na verdade, não foi você, Gisele. Foi a Manu, a Manu Gavassi, que se pôs lá e acabou salvando você. Saiu o pior na época. Agora vai lá e aproveita. Vai lá dançar, menina. Para de ser chata. E esse foi o informe BBB. Foi super curtinho, somente pra não ficar sem o informe BBB dessa sexta-feira. Lembrando que amanhã volta normal, tá, gente? Na parte da manhã. Mas espero de verdade que vocês tenham gostado. Se gostou, curta. Curta bastante. Compartilhe nas redes sociais. E chegou aqui e gostou, então faça parte da família e do canal. Dê o que falar e não esquece de ativar o sininho, tá bom, gente? No momento é só, um forte abraço e até o próximo vídeo.